Pagero Full aqui no TargaSom foi feita a instalação de uma multimídia Android de 9 polegadas Multimídia com sistema Android para você abaixar seus aplicativos prediletos Como YouTube, Spotify, Google Maps e até Netflix Também essa multimídia possui a ferramenta do CarPlay e do Android Auto Que por sinal a conexão com o iPhone é sem fio Então já aqui dentro do CarPlay vou mostrar para vocês agora o funcionamento dessa ferramenta Consigo ver aqui no Waze, colocar a minha rota Vir no Spotify, colocar minha playlist predileta E se caso você usa aplicativos como Google Maps ou Deezer ou até YouTube Music Você também consegue estar utilizando na multimídia, tá bom? Vindo aqui para a central da multimídia, temos acesso aos aplicativos YouTube, Google Chrome, Google Maps e a Play Store para baixar os aplicativos Então se você também está precisando de uma multimídia tecnológica como essa para o seu carro Vem para o tragação, a qualidade que se ouve